Creio que o governo está ao cortar 70 bilhões ou quase 70 bilhões de reais afetando setores essenciais como saúde pública, educação, segurança pública, obras de infraestrutura em andamento essenciais para municípios e estados brasileiros. Então é evidente que o governo perde o seu poder de influir sobre o Congresso Nacional agindo desta forma. É verdade que o governo sempre teve facilidades no Congresso, sempre teve maioria esmagadora, mas ele está alimentando dissidências que podem dificultar a sua tarefa de aprovar essas medidas provisórias.